Menina, como que tu faz você ser assim tão linda? Desse jeito louco, juro me fascina Vou levar comigo seja onde for Jantar na praia, luz de vela, areia e cobertura O que meus fez deixou lá no passado Só me chateou, ele que tava errado Me dá uma chance só pra eu te mostrar Que eu sou o cara certo pra tu namorar E aí, cê topa? E ela só quer paz, deixa tudo pra trás Um filme de romance pra ela não dar mais Só quer se divertir com as amigas, sair Buscar uma aventura pra se distrair Gostou de sofrer, não quer nem saber O passado machucou, só quer esquecer Me chamou pra juntar a luz do luar Não quero te lutar, só te escutar Menina, mulher Do jeito que tu é Me valorizar, ser o meu de fé E sempre tá comigo pro que der e vier Menina, como que tu faz pra ser assim tão linda Desse jeito louco, juro me fascina Vou levar comigo seja onde for Jantar na praia, luz de vela, areia e cobertura O que meus fez deixou lá no passado Só me chateou, ele que tava errado Me dá uma chance só pra eu te mostrar Que eu sou o cara certo pra tu namorar Namorar, namorar, pra tu namorar Namorar, namorar, pra tu namorar Namorar, namorar, pra tu namorar Que eu sou o cara certo pra tu namorar Aceita? E ela só quer paz, deixa tudo pra trás Um filme de romance pra ela não dar mais Só quer se divertir com as amigas, sair Buscar uma aventura pra se distrair Não sou de sofrer, não quer nem saber O passado machucou, só quer esquecer Me chamou pra juntar a luz do luar Não quero te iludir, só te escutar Menina, como que tu faz você ser assim tão linda? Desse jeito louco, juro me fascina Vou levar comigo, seja onde for Jantar na praia, luz de vela, areia o cobertor O que meus fez é showar no passado Só me chateou, ele que tá vendo Me dá uma chance só pra eu te mostrar Que eu sou o cara certo pra tu namorar Namorar, namorar, pra tu namorar Namorar, namorar, pra me namorar Namorar, namorar, pra tu namorar Que eu sou o cara certo pra tu namorar Namorar, namorar pra tu namorar Namorar, namorar pra tu namorar Namorar, namorar pra tu namorar Que eu sou o cara certo pra tu namorar Aceita